Uma estrela pode não brilhar E o sol não aparecer O inverno pode não passar E o verão desaparecer O meu coração pode parar Meu sorriso pode entristecer A saudade pode machucar Mas não deixo de amar você A saudade pode machucar Mas não deixo de amar você Seu amor é assim Uma tatuagem Te amo com todas as forças Do meu coração Se a chuva nunca mais cair E o vento nunca mais sobrar Se o azul do céu descolorir Mesmo assim não deixo de te amar Seu olhar me pregou um feitiço Não consigo mais me libertar Se você, meu bem, não existisse Eu sei que eu iria te enfrentar Se você, meu bem, não existisse Se eu sei que eu iria te enfrentar Seu amor é assim A que eu respiro Água que eu bebo Suor que eu transpiro Só você faz escondido No meu peito Essa louca paixão Seu amor é assim Só imagem Sonho sem fim Uma tatuagem Se amo com todas as forças Do meu coração Se amo com todas as forças Do meu coração